Eu queria ser um anjo E não passa apenas do que sou Te daria um passo errado E o que tenho é que eu Eu só sei sonhar contigo Aumentando meu regresso E o medo de perdê-la Te amo, confesso Aonde estão seus olhos? Quando não estão em mim Aonde estão seus passos? Que não chegamos ao fim Eu voltaria Aonde te deixei Não queria que chorasse Chorei Queria que me perdoasse Não me perdoe